O que você planta é o que você colhe. Se você for procurar algo do passado, você melhora o presente. Então, o passado do futuro é o presente de hoje. Então, se você plantar coisa boa hoje, você vai colher. Se você gosta do seu neto, do seu filho, com certeza você vai fazer coisa boa agora, você vai cuidar da natureza, você vai acabar de usar os carros velhos que poluem bastante, você vai fazer de tudo para pegar o menos poluente, carros elétricos, os empresários deviam investir nisso, acabar com Petrobras e outras coisas, porque você só engrandece eles lá do governo. Mas nós não estamos olhando para o nosso futuro. Então, o velho olha o passado, o novo olha o futuro. Então, é isso que a gente quer refletir aqui, nessa seguinte frase, viu? Com isso, você entendeu. A juventude olha para frente, o velho olha para trás. Por isso é esse ditado, por essa história que eu acabo de contar. Abraço! Se inscreve aí no canal, gente, quem não é inscrito, e ative o sininho. Se inscreve aí no canal, gente, quem não é inscrito, e ative o sininho.